Olá a todos. Pessoal, vamos aqui para mais uma bandeira. A de hoje que eu vou estar ensinando é a bandeira de Mauritânia. Mauritânia é um país que fica na África. Então esta aqui é a bandeira que eu vou estar ensinando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá. Bom pessoal, vamos lá para mais uma bandeira de um país africano. Já fizemos várias bandeiras de países africanos, como Marrocos, Argélia, Naníbia, Mali, Congo e vários outros. Então vamos para mais para mais uma bandeira deste continente. Então primeiro você vai colocar a cor amarela para sua frente, o amarelo aqui na frente e a cor verde em cima. Os movimentos são bem poucos, poucos mesmo, são só quatro. Você vai pegar aí de primeira. linha. Então primeiro, R linha, como desce aqui na direita, L, U, em cima sentido horário e D linha. E aqui já temos a bandeira de Mauritânia. Então para desfazer, não tem nem muito o que fazer aqui. É só voltar em cima. volta aqui embaixo e aqui terminou. Volta aqui na direita e sobe na esquerda. E aqui está outra vez o cubo montado. Pessoal, essa foi a bandeira de hoje. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo padrão.